Chegou a hora da luta, é o alvo e negro em ação Pra cansa toda se inflama, mas a bruta campeão Na força de uma raça, na luta já vencida Ergamos sempre uma taça, pra grande e fiel torcida Pra cantino o melhor, primeiro em emoção No campo é o maior, arrebenta coração Defesa bem guardada, a arte no meio do campo Velocidade no ataque, e a bola entrando no canto Olê, 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 olá O massa bruta só joga pra ganhar Vamos lá rapaz, vamos lá menino Venham, vamos todos Futebol é pra cantino Vamos lá rapaz, vamos lá menino Venham, vamos todos Futebol é pra cantino Futebol é pra cantino